o salve galera beleza se vai ficar na área com vocês como é que vocês estão na paz na paz eu tô na paz graças a deus então vamos lá galera tudo bem vamos começar aqui o vídeo é mas antes de tudo tá pessoal olha lá no pai é o rei dos gols tá que é o patroos patroa aí o nosso querido canal aí tá e outra coisa galera agora temos uma novidade aí que o fael ele tem um site tá pessoal pai é o rei dos gols aí vai estar o link na descrição então se você quiser comprar ouro tá é entrega praticamente todos os servidores aí do me for ele ele pode você pode entrar em contato aí vocês estão vendo o tutorial para comprar gold com ele tá você tem você também tem vários métodos de pagamento tá que é pics o mx tether tá bairros tem várias opções de pagamento é você consegue contato com fael caso caso tenha algum problema com ele que é muito difícil raramente fael da problema nunca dá na verdade e é isso aí tá galera e também tem um multi telas tá e você pode ter um serviço completo tá é para você usar multi telas tem vários pedidos aí você pode estar pelo contato com ele via o discord ou WhatsApp então é isso aí tamo junto falar no pai o que é sucesso o pessoal beleza vamos começar outro vídeo aqui tá para vocês vai ser um dia a primeira coisa assim todas as coisas a Deus é fiel gratidão a Deus aí tá vai ser um dia para você fazer muito dinheiro tá bom é um básico assim guia básico você fazer dinheiro nft e mrpg tá galera você mudou minha vida pode mudar a sua tá vou contar um pouco a minha história para você está quando sair do ensino médio tá galera que acabaram de sair da escola pública para estudar me formar tal é uma vida normal olha aí e crescendo de forma de pouco em pouco né e e comprando as coisas de pouco em pouco foi uma vida tranquila mas eu acho que nunca minha vida coisa passou na cabeça o que aconteceu tá não que imaginei que seria isso nunca poderia ter previsto uma situação dessa pensar com vocês durante o dia eu tava em casa e lembro que chegou um corretor a casa do vô né a casa tava sendo uma aposta venda tudo mais e o corretor meu que foi invadindo a casa coisa assim mostrando a casa tudo bonitinho e tal e o vô acabou tendo uma briga muito feia com esse corretor sabe o vô chorava muito lembro dessa época aí e ele depois a gente acabou descobrindo que ele tinha perdido a escritura da casa para uma jota tá esse mesmo a jota pedia cerca de 150 mil reais a para devolver a escritura da casa e o pai acabou se sacrificando fez empréstimo no banco lá sujando o nome dele sei lá no que eu tenho 15 15 20 anos a dívida tá e logo depois disso a gente conseguiu recuperar a estrutura da casa tá mas a gente ficou muito dele dividado no o banco e isso aí foi crucial por o problema real que tava vindo por vir né para saber se o campo já tava preparado é logo depois de alguns dias a gente teve essa dívida do banco a gente começou atolando em outras vidas um problema maior chegou né que é o problema realmente mais complicado acabou chegando e vários aj começaram a ligar lá em casa e batiam na nossa porta cobrando as vezes ligação e por que que isso era o maior problema a gente foi juntando os cacos resolvendo uma situação de pouco em pouco fora a escritura que foi 150 mil tinha mais 150 mil de dívida com 15 aj diferente bom e por conta disso essa dívida foi formada porque a minha família ficou morando muito longe né do meu avô e da minha avó e meu pai acabou acabou voltando para a casa deles para ajudar eles que já tava um velho tudo mais nesse tempo que eles estavam estávamos longe tá o muitos ajotas começaram muitos golpistas aj começaram a enganar meu avô né meu foi pegando um teste nos aj de vários lugares para as coisas diferentes tá isso aí é um problema porque o aj galera você consegue lidar de boa tá porque você pode resolver negociar às vezes até na justiça dependendo do caso tá negócio mais tranquilo de tranquilo não né mas menos pior para se resolver tá mas agora 15 a situação é um pouco mais difícil tá e os caras sabe onde moravam usar a situação era complicado é achar dele que nunca cobrar pegar nossa cabeça era muito grande tá direto eles iam lá e eu acaba eles eles iam muito atrás da gente né atrás da nossa cabeça um atrasado tudo mais fora os juros também que tinha juros sobre juros fora do banco para desajotas você não pagasse né realmente você já já viram né galera já teve amigo meu que já infelizmente assumiu aí para a jota tá mas tá mais entre nós onde eu vim tá e a chance dele vim e eu acabei perdendo tudo amigo amigo você vê na hora do vamos ver né os meus amigos saiu tudo fora eu larguei mão do meu futuro eu larguei mão da minha faculdade tá e eu descobri que meu pai tava pelo dinheiro com a jota para eu que pagar a faculdade que eu comecei a fazer uma faculdade sem presencial na época que era sem 150 reais mesmo assim a situação era tão feia que a perda do dinheiro com a jota e falar outras coisas que a jota ou seja ele tava pagando dinheiro com a jota eu tinha 18 e 19 anos na época eu abri mão da faculdade abrigou de tudo comecei a trabalhar em mão de várias outras coisas amigos outras coisas bem materiais que eu poderia ter e ganhar comprar para mim tá e comecei a trabalhar comecei a tentar empreender e para descobrir as coisas tá e o dinheiro que eu tinha era literalmente para aliviar esse negócio da minha família e aliviar a questão assim dentro de de casa dessa jota tá vou comprar umas coisas para mim não tinha motivo para comprar tá minha minha o meu objetivo era só isso aliviar em casa e esse aí tá acabou piorando tá ao longo do tempo que a gente não conseguia resolver a meu voo já tava doente também então vou tava doente então remédio era muito carros isso então às vezes a gente tem que sacrificar para comprar os remédios ele se não ele acabava aparecendo né e ficamos mais ou menos uns oito oito anos nessa luta aí tá agora estamos com os agiotas geralmente vivendo no limite do limite sempre querendo mais 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 tá bom tipo eu sempre tava no eu lembro que quando eu acordava eu estava trabalhando eu tava na rua vocês eu estava trabalhando aí sei lá quando eu estava saindo da rua e abogando um trampo vendeu uma coisa vende perfumes também tá alguma coisa para conseguir aliviar a família tá sempre no limite do limite sempre estudando se eu não tava se eu não tava se eu não tava trabalhando assim eu tava estudando procurando alguma hora para me desenvolver o que eu queria também disseram que vocês não era era muito muito suportável às vezes você queria sair a cabeça mas não podia né porque questões de pessoais pesados às vezes era necessário para necessidade né ajudar sair da situação e depois de oito anos tá galera infelizmente a gente não acabamos suportando tá a gente perdeu a casa e meu avô acabou indo falecer teve um AVC não aguentou a pressão e veio falecer tá bom e depois disso é galera hoje a situação da vc a gente conseguiu resolver tudo graças a Deus que são exagiotas né e depois que eu acho que acredito foi a questão do meu vou falecer o vou falecer teve essa questão da J foi derrotado bom e mas eu tô aqui para agradecer a Deus tá galera porque hoje eu praticamente a minha empresa tá pronta praticamente só falta abrir um mês aqui na CNPJ eu tô abrindo a segunda pretendo abrir uma terceira que eu já tenho visão do negócio que eu vou fazer as experiências dos anos acumulados e tudo que eu aprendi estudando vendendo coisas trabalhando que nem um maluco sobreviver acho que essa palavra tá com necessidade ajudou bastante hoje em dia e hoje hoje a gente já tem empresa hoje a gente já comprou um lote lá da casa lá que já valorizou dez vezes mais ou dez vezes se eu quiser tirar lá para criar alucar horrores já fizemos lá tá o dinheiro que a gente tá pegando com reconstruir a casa também já tá muito bem encaminhado graças a Deus e usei mim meu IPG tá galera NFT me ajudaram bastante tá vou ser bem sério com vocês foi uma baita bem-vindo assim para começar de novo e eu vou dar aqui para vocês um uma dica para vocês tá galera um site que eu conheci a gente na época da pandemia que me ajudou bastante na época da pandemia a gente sofreu bastante porque tem que pagar os caras e não tinha como trabalhar tá porque quem sabe tinha um emprego mas não era o suficiente porque para fazer bico você tinha que sair para mim não podia sair para a pandemia o site é o Dourado tá um site que você faz serviço internacional onde você recebe inscrito lá dos caras pode pagar para ele você queria sua conta e pode ser com Google Gmail você tem uma conta você que você começa a ter reputação dentro do site e só vai te avaliando você começa a vender vários jogos tá você fala pô se like mas pô mas tá se eu vou fazer muito dinheiro e aí rápido mas como assim então galera fica de olho no Dourado aí porque toda vez tem lançamento de jogo uma economia boa que tá muito cheiro eles avisam tá do corrente aí tá isso e isso ajuda bastante tá acho muita grana aí aqui fazem muita grana aí tá galera eu me roda solta aí o nft não é nada mais nada menos do que os MMORPG tá galera aqui é uma economia muito forte escondida e veio para fora tá o nfp veio para isso para regularizar e regulamentar os MMORPG e a economia o dinheiro que eu olho nesses jogos não é brincadeira de milhões fácil a e-mail de fez cerca de sei lá dois milhões em dois milhões aí em 36 horas tá então tipo assim fizeram um milhão de dólar muito fácil aí só com o anúncio do net coro de pré-registro a transação e tudo não precisa ver como é que é essa questão de MMORPG dar dinheiro mas é nfp também eu vou falar aqui da nfp tá faça um do seu conta nesse site MMORPG estudem com Eldorado tá comendo muito dá uma estuda aí se vocês quiserem eu trago no futuro alguns dias é o dourado aí para vocês e os nfp aí tá galera fiquem de olhos nfp novo tá lançamento o nightcrow ou provavelmente vai ter um novo jogo aí recomendo vocês para armarem muito os tokens principalmente o que a tia que vai ser o item que vai usar para fazer livro épico as habilidades quebrada tá vai ser o livro também o material que você vai precisar fazer equipamento épico esse equipamento você pega em clã tá então Farming o jogo no começo vai dar muita grana assim para mim muito dinheiro aproveitem e depois esperem outros lançamentos tá esperem os lançamentos fiquem de olho vigia esteja de a gratidão que você consegue ter uma vida boa tá essa é a dica que eu dou para vocês tá galera e meu dois para vocês Eldorado e tudo mais e e é isso espero que vocês tenham gostado do canal qualquer dúvida aí é que nem conversa aí valeu Falou fui e eu e E aí E aí E aí E aí E aí